Em Pirapora, vários cursos são ofertados gratuitamente pela FUNAM através do Pronatec, com o objetivo de formar profissionais para o mercado de trabalho. Os cursos têm duração de um ano e meio e a procura aumenta a cada ano. Confira! Automação industrial, eletromecânica, eletrotécnica, meio ambiente, segurança do trabalho e metalurgia. Esses são os cursos que foram ofertados gratuitamente pela FUNAM através do Pronatec, um programa do governo federal com o objetivo de formar profissionais para o mercado de trabalho com rapidez e qualificação. É uma parceria feita com o governo federal, através do MEC, junto ao Pronatec, que é um programa do governo, para incentivar a população a fazer cursos técnicos e capacitação de forma geral. Nessa parceria nós estamos oferecendo a oportunidade de seis cursos técnicos, automação industrial, eletrotécnica, eletromecânica, metalurgia, segurança do trabalho e meio ambiente. No total são 240 vagas. O aluno recebe uma bolsa 100% material didático. No total, cerca de 240 vagas foram disponibilizadas para a Pirapora. Cursos com duração de 18 meses, ou seja, um ano e meio de duração. Uma diferença de seis meses do curso convencional. A diretora ressalta que essa diferença é projetada em uma hora aula a mais no decorrer do curso, todos os dias, pois a grade de disciplina e qualidade do curso não pode ser alterada. Nós faremos cinco aulas por dia. O Pronatec é um programa federal, do governo federal, e ele tem pressa em formar profissionais de acordo com a exigência do mercado, o que está precisando hoje. Então tem uma lacuna muito grande no mercado de trabalho hoje. Então é a pressa de formar um bom profissional mesmo, para atender imediatamente ao mercado. São cursos que já tem uma demanda precisa, procurada pela indústria, e é um curso que está sempre, a indústria tem que ter esse profissional. Então ele está sempre visado. Terezinha ainda explica à nossa equipe de reportagem que as vagas foram preenchidas em menos de 12 horas através do site do Pronatec. Olha, para a surpresa nossa, do Pronatec, está vindo muita gente de fora. E foi assim, muito rápido, né, abriu a inscrição e rapidamente fechou. As inscrições abriram às 10 da noite, às 2 da manhã só tinha vaga para a metalurgia, às 7 da manhã tinha 7 vagas para a metalurgia, e às 8 horas já não tinha mais vaga nenhuma. Então, para a surpresa nossa, né, que a gente começou a divulgar e já tinha encerrado. A economia feita por um aluno que estuda pelo Pronatec varia em torno de 6 a 10 mil reais. Daí percebe-se a grande procura pelos cursos técnicos, profissionalizantes, gratuitos. O particular, normal, é 426 reais a mensalidade. Imagina isso aí, vezes 24, que é dois anos. Quem recebe uma oportunidade dessa pelo Pronatec, então está fazendo um curso, está ganhando aí em torno de 6 mil reais. Márcio Alexandre é professor do curso de Química há 20 anos na FUNAM. Ele ressalta a valorização e o conceito da escola. De acordo com o professor, ultrapassa as fronteiras de Minas Gerais. Aqui funciona como se estivesse em uma empresa. É a questão de horário, disciplina, hora de lanche. E a gente pega no pé mesmo. Então a FUNAM é uma escola que são poucas as cidades. Eu não falo norte de Minas, não. Eu falo em termos de Minas, em termos de Brasil, que tem uma escola igual a FUNAM. Nós já temos vários alunos que estão fora, alunos ganhando aí seus 10 mil reais, 8 mil reais. Alunos que fizeram seu curso superior, fizeram biologia. Inclusive nós temos um aluno que formou em biologia e é responsável na escola pela parte microbiológica. E esse aluno deve estar ganhando aí seus 12 mil reais por aí. E lembrando também que na Minoando, só requisita pessoal daqui, mão de obra daqui. Eles vêm buscar. Olha para você ver, a importância é tão grande que eles já estão, quando eles estão querendo recrutar o pessoal, eles estão mandando a equipe deles para Pirapora, recruta aqui para levar para lá. John Everton é aluno e está formando no final do ano. Ele garante estar preparado para o mercado de trabalho. Comecei em janeiro de 2012 e concluo ele agora em dezembro de 2013. É como eu terminei a escola, o ensino médio, aí para não ficar parado eu queria começar um curso. Aí como tinha oportunidade, eu ingressei nesse e acabei me apaixonando pela área. Na verdade era um mundo desconhecido, mas quando eu conheci eu me apaixonei pela área. E é um mundo totalmente diferente do que conhecemos, porque na prática é tudo mais interessante, dá para tirar um proveito melhor. Hoje você trabalha? Não, mas eu espero algumas respostas de algumas empresas, mas não trabalho na área ainda. E você acha que com esse curso você vai conseguir ingressar no mercado de trabalho, ganhando bens, satisfeito? Sim, acredito, porque pelo que os professores me passaram, eu estou bem preparado para o mercado de trabalho. Efetios Marques se oferece, é um minuto superpelo eu acho que eu sou velví, aqui para o mercado de Atalivers brasil. E aí como subteresse... Eu sou velví, aqui para o mercado de Brasil.